Começa a vigorar nesta segunda-feira em Manho Mirim o decreto que prevê o uso de máscara de proteção individual como forma de prevenção e controle da covid-19 nas instituições de saúde da cidade. A medida se dá devido ao aumento da transmissão do vírus e da circulação da nova variante Omicron. O decreto recomenda que a máscara volte a ser utilizada em locais fechados. Nos estabelecimentos de saúde passa a ser obrigatório o uso do equipamento cobrindo o nariz e a boca, tanto pelos profissionais de saúde quanto dos usuários dos serviços. Também é recomendado que as pessoas concluam o esquema vacinal.